O Edilson, esse jogador não sabe quando um time é montado assim com uma expectativa muito grande de ser um timão. Qualquer coisinha que sai mais ou menos errada, avança uma torcida é esse. E agora o gol! Adriano no cruzamento de Edilson, no Flamengo! E aí a reação do Edilson, indo para a torcida, mostrando a camisa. Fez o cruzamento e botou a bola na cabeça do Adriano. E continua. O Edilson respondendo para a galera. E acabou respondendo do jeito que o jogador tem que responder. Na jogada, o cruzamento subiu bem o Adriano. Ganhou do preto e mandou no canto esquerdo do Pitarelli. Adriano! Cariza 29! Ele marca o quinto gol dele e é artilheiro do Flamengo no campeonato. Flamengo 1, Santos 0! Ficou de graça para o Adriano dentro da área. Gira o Edilson. Vai bater para o Gaúl e o Edilson. Tocou atrás perto do 20. O Flamengo me chocou! E jogou no pênalti! Penalidade máxima está marcando o árbitro. Oscar Roberto de Godoy! Os jogadores do Santos reclamam. Vincão, calor grosso, levou o cartão amarelo. Ou o vermelho? Vermelho e o vermelho. Está expulso! Está vermelho. É uma situação difícil, né? Você vê, o Rincão é um jogador temperamental, é um jogador difícil. Ele está em cima do árbitro, está xingando, ofendendo. Tem que fazer um relatório. Agora, a posição do Godoy, apesar de ser próxima, não era mais favorável. Aquilo que eu chamei a atenção no primeiro tempo. Ele está saindo da jogada, está sem visão daquilo que está ocorrendo. A impressão que eu tive foi de que há um choque não intencional do Ricola. Há um choque não intencional. Você vê que o Petkoff, ele busca para o braço esquerdo, puxa lá. Vamos acompanhar aqui, olha. O Petkoff segurando, olha. Ele faz dia, o Petkoff o agarra e ele dá o pênalti. A posição não era melhor. Na minha opinião, errou o Gerardo. O Gerardo segura, o Ricola se livra dele. Eles se empurraram, entendeu? O puxador, a intenção inicial foi a do Petkoff de puxar. E em função disso, o Ricola está de uma limpa. Deixou sair. O Ricola... Foi para cima e... Ninguém tipo, você está louco? Falando para o Luiz. O Luiz vai expulsar. E a cobrança... Petkoff com o Flamengo. Petkoff com o Flamengo. Faz o quinto gol dele na Copa de Ovelange. O terceiro de pênalti. E aumenta para o Flamengo com 29 minutos. Petkoff. Flamengo 2, Santos 0. No lance que vai dar mais discussão ainda, né? Não, não. Amanhã vai ter papo com a dessa. Vai, vai. Agora, é mais uma vez, a arbitragem errando de maneira a influir. Resultado de um jogo, né? Nessa altura, tirar o jogador do Santos e marcar o pênalti do segundo gol, evidentemente que o Santos fica mal na parada. Vai sair o Robert e vai entrar o novo volante Anderson Luiz. Adriano fez o primeiro gol do Flamengo. O segundo foi marcado pelo Petkovic, batendo o pênalti. E é o Adriano exatamente que vai sair para a entrada do Roma, jogador número 26 da equipe do Flamengo. Vem o cruzamento, olha a cabeçada, gol! Fernando, o do Flamengo! Amplia o placar no Flamengo. É mais um lance de Demil. Foi para cima do Renato, cruzou. E o Fernando testou para o fundo no gol de Pitarelli! Fernando, camisa 25. Flamengo, 3, Santos, 0!